Inibidores do apetite podem ser novamente liberados para a venda. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania debateu um projeto de decreto legislativo que susta a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A pressa da vida moderna trouxe com ela hábitos alimentares pouco saudáveis. O sedentarismo também contribui. Mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso recomendado. O resultado são doenças como hipertensão, infarte, diabetes e tantas outras. Pior ainda, a incidência de obesidade mórbida cresceu mais de 300% nos últimos 20 anos. Um grave problema de saúde pública. A cirurgia de redução do estômago envolve riscos. Os inibidores do apetite podem ser de grande valia, mas eles também têm efeitos colaterais considerados perigosos. Em outubro de 2011, a Anvisa publicou uma resolução proibindo um conjunto de substâncias, inclusive a sibutramina, receitada com frequência para quem deseja emagrecer. Um projeto de decreto legislativo deste ano susta a proibição da Anvisa, liberando, portanto, medicamentos que contenham a sibutramina e outros derivados. Prós e contras da liberação de substâncias moderadoras do apetite provocaram um acalorado debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Entendo que a venda desses medicamentos precisam ter um controle apurado. Agora, nós não podemos fechar a porta de milhares de pessoas que hoje reclamam a condição de ter um tratamento, e talvez um único tratamento, porque a fila da operação, a fila da redução do estômago, a fila da cirurgia é uma fila que não anda rápido. Não que a Anvisa esteja inteiramente equivocada, mas na verdade é que ela proibiu o medicamento olhando o abuso que alguns brasileiros que não precisavam utilizar do medicamento utilizavam. Por outro lado, a comunidade científica entende que a proibição não pode prejudicar o tratamento daqueles que têm obesidade mórbida. Um pedido de vista coletiva adiou a votação do relatório da senadora Lúcia Vânia, favorável ao projeto, para a próxima reunião da comissão.